Sejam bem-vindos ao canal da Letty! Se vocês querem ver surpresas aqui, já se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like nos vídeos, pois assim que eu chegar aos 100 mil inscritos, eu irei fazer várias surpresas aqui no canal pra vocês e garanto que vocês vão adorar! Então conto com a ajuda de vocês e não percam tempo, vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais! E hoje estamos aqui com esse Fire Giganotossauros de Lava, ele mora no vulcão junto com seu pai, só que o seu pai é um ditador, ele é um ditador, o pior ditador do vulcão, E ele já está pensando e planejando nomear futuramente o seu filhote Fire Giganotossauros de Lava para ser o segundo ditador, substituir o seu pai, só que ele não quer, ele não quer de forma nenhuma continuar vivendo essa vida junto com seu pai, matando as criaturas do bem E ele já está pensando em fazer algo para se livrar do próprio pai Filhote, para você ser um ditador aqui no vulcão, você sabe o que você precisa seguir, as seguintes instruções Primeiro você precisa ser forte, segundo você precisa ser muito corajoso e terceiro matar todas as criaturas do bem Isso é o que o ditador faz aqui no vulcão, então já que você é o meu filhote, eu quero nomear você como o segundo ditador, já que eu sou o líder ditador, você será o segundo ditador, e eu quero que você faça o mesmo que eu faço Pai, você todos os dias insiste nessa situação, mas tudo bem, eu aceito, só que eu preciso ficar um pouco sozinho pai, tem como o senhor me deixar sozinho? Eu preciso ficar um pouco sozinho pensando no que eu vou fazer quando eu for nomeado ditador, você pode me deixar um pouco sozinho aqui pai? Claro que sim filhote, irei te deixar sozinho aqui para pensar no que você vai fazer, estou muito orgulhoso de você filhote, por você ter aceitado ser o segundo ditador no vulcão Então o pequeno filhote Fire Giganotossauro de Lava pensou que essa seria uma oportunidade para poder fugir do vulcão, e é isso que ele já está pensando em fazer Agora que o meu pai não está aqui, eu preciso fugir daqui, eu sei que vou correr risco, mas eu preciso sair daqui, eu não quero mais viver nesse vulcão Meu pai está me obrigando a ser um ditador, e eu não quero ser um ditador, não quero mesmo, eu preciso chegar na floresta, eu vou fugir Mesmo não sabendo o que deve ter na floresta, eu nunca vivi na floresta, eu nasci, choquei no vulcão, e agora meu novo lar vai ser na floresta Pois eu não quero ser um ditador, foi obrigado a fugir, o meu pai me obrigou a fugir, mas estou fazendo isso porque eu não gosto de matar criaturas inocentes Pois isso que o meu pai faz é muito ruim, isso que o meu pai faz não tem perdão Ai, eu preciso chegar logo na floresta, antes que o meu pai volte, e se ele voltar para o vulcão ele vai ver, ele vai me ver aqui na água E vai perceber que eu estou fugindo, e vai querer vir atrás de mim, e é capaz de eu apanhar Ai, pelo menos eu vou estar melhor, com a consciência mais limpa na floresta, vai, vai, preciso chegar na floresta, estou chegando Vai, vai, falta pouco, isso, eu chegando na floresta, eu vejo o que eu faço, vejo onde eu vou passar a noite, vejo se eu consigo encontrar ou fazer amizades Eu não posso ficar sozinho na floresta, eu preciso fazer amizade com alguma criatura que já vive aqui na floresta e que sabe como é as coisas, como são as coisas na floresta Ai, corre, corre, meu Deus do céu, não é fácil não, atravessar o lago para poder fugir de casa, a gente fica com muito tenso Ai, o meu pai é um ditador, é capaz de ele me bater tanto, se ele descobrir que eu fugi para a floresta, que ele é capaz de me matar, de tanto me bater Vai, vai, vai Ufa, finalmente, nossa, eu cansei, mas consegui chegar na floresta Ai, meu Deus, e agora, para onde eu vou? Eu vou seguir aqui, não sei para onde eu vou Estou vendo algumas criaturinhas aqui, que pelo visto, elas não são, não são criaturas perigosas Mas eu espero que eu consiga encontrar ou fazer amizade Ai, eu vou conseguir fazer amizade Hum, eu estou com fome, eu preciso fazer amizade Hum, eu só não posso invadir o território de outras criaturas, daí eu posso acabar me dando mal Tome, ladrãozinho, até no vulcão tem esses ladrãozinhos, ladrõezinhos Poxa mãe, olha o que fizeram com você Por que tiveram essa coragem de te machucar assim, mãe? Agora eu te perdi, perdi da pior forma, sou apenas uma filhotinha e já estou sozinha, sem ninguém Agora mesmo estou sem destino Ah, mãe, nem vontade eu tenho de sair daqui de perto da sua carcaça, mãe Minha vontade de ficar aqui, dormir aqui E tenho uma expectativa de que você, mãe, iria acordar, iria me chamar, iria sobreviver Mas pelo que eu percebo, você está sem respirar, você não está respirando, mãe, por quê? É, estou cansado, mas pelo menos estou começando a conhecer melhor este lugar Nossa, tem aves Aqui não é escuridão, o vulcão só é escuridão Deve ser muito estranho Pera aí, estou ouvindo choros Mas de onde está vindo esse barulho? De choro, tristeza, sofrimento Será que aqui na floresta também é sofrimento? Olha, pera aí Parece que eu estou ouvindo aqui uma filhotinha de giganotossauro chorando Nossa, parece que ela tem um motivo para estar assim A mãe dela está morta Olá, não se assuste Eu sou o Fire Giganotossauro de Lava E fugi do vulcão para morar aqui na floresta Pelo que eu percebi, você está chorando Por quê? Olá, Fire Giganotossauro de Lava Me desculpe, porque a minha mãe está morta Olha pra isso Eu choquei E quando eu choquei, ela já estava assim Eu estou aqui das horas que eu estou aqui Não consigo sair de perto dela Eu quero muito ficar aqui do lado dela Não quero sair daqui de perto, Fire Giganotossauro Não quero, não quero Olha, filhotinha Giganotossauro Eu entendo o seu sofrimento Só que a sua mãe, ela quer te ver feliz Onde quer que ela esteja, pode ter certeza que ela estiver sorrindo Ela quer te ver feliz Então, eu vou te ajudar Basta você vir comigo Você quer a minha ajuda? Pode ter certeza que eu também estou precisando de uma companheira, uma amiga Pois eu fugi do vulcão Porque o meu pai é um ditador E queria que eu fosse um ditador Para matar as criaturas inocentes E eu nunca faria isso E então, a pequena filhotinha Giganotossauro Aceitou a ajuda do filhote Fire Giganotossauro de Lava E ele está disposto a ajudar ela Pois ele tem um coração bom E ele gosta de ajudar as outras criaturas Olha, Giganotossauro Eu estou morrendo de fome E você vive aqui na floresta há mais tempo que eu Eu queria muito Alguma coisa muito gostosa para comer O meu pai, ele sempre caçava os tiranossauro rex Que tinha no... Olha, um espinossauro ali, olha Sera, eu acho que eu consigo derrotar aquele espinossauro Pois eu sou de Lava e eu sou muito forte O meu pai me ensinou a caçar Eu acho que eu vou afrontar esse espinossauro Ei, seu espinobobão, venha cá, venha Ele está distraído Ei, seu espinobobão, venha cá Ai, ai, não venha não, amiga, não venha não As piranhas estão atacando aqui Venha, seu espinossauro Espino... Ele vai... É bem, não é bem não Vamos Eu vou pra lá E você não vê não Que eu vou acabar com ele Eu vou acabar com ele Eu vou caçar esse espino Pois eu quero a carne dele Hum... Ele está bem de costa pra nós Não, 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 virou E ele está observando a gente Ele está vendo que a gente está se aproximando dele Vem ele Eita, agora ele está de frente Vai, 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 vai Eita, eita Eu vou caçar esse espinossauro Quer ver? Um, dois, três, e... Ai, seu espino Você veio... Está logo aqui nessa ilha Ele viu Não viu não Mas ele vai ver Um, dois, três, e... Fique lá, amiga E ele viu Tome, seu espinossauro Ai, não corra não Vinha, vinha Eu quero caçar você Tome Ai Nossa Sinta aqui, ó Vai virar um churrasquinho Saia, amiga daqui Saia Pode deixar que eu caço Senão você vai acabar morrendo Morreu Você me ajudou Muito obrigada Só que agora Eu vou comer a carne Que eu estou morrendo de fome Hum Que delícia Hum Nossa Valeu a pena eu atravessar esse lago Para poder saborear A carne do espinossauro Venha, cara, amiga Vocês gostaram Da vida do filhote giganotossauro de lava E querem que esses dois Continuem sendo amigos Ou vocês querem que eles Fiquem juntos e comecem a namorar Deixem nos comentários O que vocês querem que aconteça Na parte 2 Já se inscreva Ativa o sininho Deixa muito like E rumo a 100 mil inscritos Até as próximas E beijos Eu vou comer a carne do espinossauro de lava Eu vou comer a carne do espinossauro de lava